Eu sou louco, eu sou louco, porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus, então eu sou louco. Começando mais um Café Sem Fé. Inclusive eu vou fazer uma playlist só com os vídeos do Café Sem Fé. Vou dar uma organizada nesse canal. Nós vamos analisar aí o Caio Fábio falando dos ateus. Esse ateu é louco. Hoje tem um bolo aqui, viu galera? Hoje tem um bolo. Então, solta a vinheta. Então, gente, só 10% do salário de vocês e o encosto nunca mais vai eternizar a sua vida. Então, galera, baixou um trecho do vídeo do Caio Fábio falando dos ateus. Alguns vídeos ele até dá uma alfinetada, mas outros ele acaba defendendo. É o que eu falo, né? Ele é um desigrejado, né? Ele acredita em Deus, em Cristo, mas não frequenta igreja. Já é um caminho, né? Pelo menos é o do sistema religioso. Mas ainda acredita em divindades, né? Então, galera, enquanto eu como o meu bolo, tomo o meu café, vou colocar o vídeo aí. A gente vai ouvindo e depois eu faço uma análise, né? Então, vamos assistir. É, você acha que os ateus têm problema psicológico? Os ateus? É, pelo fato de serem ateus. Olha, uma coisa eu posso dizer. Tem menos ateus nos hospícios e nas clínicas para transtornos psíquicos do que religiosos. Tem menos, né? Infinitamente menos ateus. Na realidade, eu acho que eu nunca visitei uma clínica onde eu tenha encontrado um ateu. Só encontro crente. Muito crente. Só crente. Todo mundo fala em línguas, profetiza, tem visão. Sim. Sai gritando, diz que o outro ali é o cão porque o Espírito Santo revelou a ele. Ao mesmo tempo, ele tem crises noturnas porque ele não consegue evitar o pensamento de ter alguma coisa sensual com Jesus. Aí, por causa disso, acha que pecou contra o Espírito Santo. Aí tem uma crise desesperadora que acaba colocando numa camisa de força, drogado ao extremo. A moçada aqui tem parentes que, a partir do ambiente religioso, foram acabar no hospício. Agora, eu quase nunca vi. Quase nunca vi. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu tenho notícias, assim, de muito distantes. Casos isolados. Muitos isolados. Muito isolados. Os de ateus internados com doença mental na perspectiva do descontrole. A maioria deles, porque Deus não é um conflito para eles, eles têm um grande problema a menos. Bolo gostoso, viu? Que delícia. Então, galera. Pois é, crente. O que você me diz de descrente? Eu devo estar com os dentes cheios de bolo, mas que se foda. O que você me diz, crente? Hum? Tem mais... Crente doido no hospício do que ateus. E aí, o que você me diz? Hum? Não sou eu que estou falando, não, cara. Isso daí são as estatísticas. Vai no hospício e faça você mesmo a sua pesquisa. Aqui em Belo Horizonte, no bairro Betânia, no bairro Marajó ali, região de Salgado Filho. Tem um hospício muito famoso. Tem o Galba Veloso, que é um famoso. E tem o Hospital Espírita André Luiz. É, pra gente doido, né? Esse povo doido, ele espiritismo, vai tudo pra lá. Hospital Espírita André Luiz. Pelo menos era, né? Não sei se ainda é. Eu sei porque eu morei ali naquela região. Morei no bairro Marajó. Então, eu ficava lá perto. Era um hospital de doido. Acho que ainda é, né? Tem o Galba Veloso. Tem alguns outros, né? Na gameleira ali. Ué. Hum. Davi, mas essas pessoas são loucas de nascença. Alguma ou outra ficaram loucas depois. Até por causa de religião. Como disse aí, né? O Caio Fábio. Sim. Mas. Tem uma perguntinha pra te fazer. Pra você, crente. Por que que Deus envia pessoas doidas na Terra? Loucas, né? E outras pessoas com deficiências. Pessoas com distúrbios, né? Com problemas mentais. Né? Outros problemas. Síndrome de Down. Autismo. Por que que Deus manda? Aí o crente vai falar assim. É pra mostrar pra gente. Isso não passa de vaidade, cara. Egocentrismo, cara. Né? Deus tem que fuder com outra pessoa pra mostrar pra você. Você que tá do outro lado bonitinho. Ah, bicho. Tenha paciência, né, crente? Tenha paciência. Então tá bom. Se alguém meter fogo em você. Pra provar pra outra pessoa. Alguma coisa. Você vai gostar, cara? Ficar todo queimado, ardendo, fudido? Aí eu coloquei fogo nele pra provar pra outra pessoa, por exemplo, que eu sou macho. Faz sentido isso? Aí não, né? Deus tem que mandar as pessoas com deformidades, microcefalia, hidrocefalia. Acefalia, né? Que é no caso do crente. Pra provar pra outras pessoas. Pra mostrar pra outras pessoas. Ah, bicho. Que Deus, filha da puta. Que Deusinho, filha da puta. Puta que pariu nesse seu Deus, hein? Por isso que eu falo, né? Os deuses de outras religiões, de outras culturas, são menos perversos que esse seu Deus cristão. Pensa um pouquinho, cara. Analisa. Tô pedindo pra você virar ateu, não. Mas analisa, cara. As pessoas, pô, como assim você é ateu? Cara, por que? Eu nasci ateu, eu fui doutrinado, cara. E a gente é doutrinado, desde pequeno. Ó, existe um Deus, um Deus cristão, né? Que o cristão quer provar o dele, né? Quer provar, não. Quer mostrar, né? Quer tentar enfiar a garganta abaixo. Porque eles não provam nada. E a gente acaba acreditando, cara. Davi, mas se fosse assim, você acreditaria em Papai Noel? Por que Papai Noel é implantado nas cabezinhas de pequena? Cara, é totalmente diferente. Porque não tem uma igreja do Papai Noel, né? Que você continua frequentando, né? Deus, eles colocam Deus como uma coisa muito superior, uma coisa acima da gente. É por isso que as pessoas continuam acreditando em Deus. Então, não adianta você querer comparar Papai Noel com Deus, não, né? Porque, ah, você fica adulto, você deixa de acreditar em Papai Noel. Então, por que as pessoas não crescem e deixam de acreditar em Deus? Porque eles colocam Deus como uma coisa superior. Aí a gente faz primeiro comunhão, faz a gente ir na igreja. E aquilo fica na sua cabeça o tempo todo, até você se libertar disso tudo, né, cara? Não tem jeito não, só. A única coisa que o ateu pede é pra você se questionar, cara. Talvez você nem vire um ateu, mas questione. É o que eu sempre falo, o primeiro passo é sair das garras desses caras, desses vagabundos, né? Charlatões de igreja. Você não precisa disso não, cara. Você quer acreditar nessa porcaria desse Deus perverso? Eu acredite, cara. Mas não fica alimentando esse sistema não, cara. Fica não. Valeu, galera. Então, fica aí os questionamentos pro crente. Vou criar a playlist, né? Café Sem Fé. Vou colocar todos os vídeos que eu já gravei do Café Sem Fé nessa playlist. Vou organizar o canal. E vou tentar ainda hoje terminar as gravações de Vira de Crente, a Crentolândia. O pau vai quebrar no segundo episódio, viu? Segundo episódio da segunda temporada. Não garanto que vai sair hoje não, mas até domingo eu consigo soltar, valeu? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!